Vem cá, quer aprender matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público, e através do método que vem ajudando milhares e milhares de alunos a serem aprovados em todo o Brasil, eu vou te ajudar a passar no Banco do Brasil. É isso mesmo, através do método eu vou te ajudar. E o nosso tema da aulinha de hoje será Juros Simples. Então, família, sem rodeios, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Juros Simples para o Banco do Brasil. Então, família, vamos lá. Hino direto ao ponto. Está aí, ó. Características do Juros Simples. Então, o que é importante você saber desse tipo de capitalização? O que é importante você saber sobre Juros Simples? O que tem que estar na tua mente? Características. Então, vamos lá. Características do Juros Simples. Vamos lá. Primeira delas. Rendimentos constantes. Ou seja, se rendeu R$10,00 no primeiro mês, vai render R$10,00 no segundo, R$10,00 no terceiro e assim sucessivamente. Juros sobre juros é capitalização composta. Só que aqui nós estamos aonde? Na capitalização simples. Então, na capitalização simples, os juros são o quê? Constantes. Aí, uma coisa vai puxando a outra. Por ser constante, os montantes formam uma APA. Então, vamos lá. Você investiu R$100,00. Taxa de 10%. Pô, 10% de R$100,00 vai dar R$10,00. Então, como é juros simples, vai render R$10,00 todo mês. Então, você vai ter ali R$110,00 no primeiro, R$120,00 no segundo, R$130,00 no terceiro. Então, essa sequência, né? Esses montantes, eles formam o quê? Uma APA. Porque a partir do segundo, eles vão aumentando o quê? Constantemente. Legal? Então, os montantes formam o quê? Uma APA. E, por ser uma APA, a representação gráfica é uma reta. Porque toda APA é uma função do segundo grau. Então, ele pode te perguntar isso de forma teórica na prova. Marcão, para que eu tenho que saber isso? Ele pode te perguntar isso de forma teórica na prova. Por exemplo, os rendimentos a juros simples são variáveis? Não. São o quê? Constantes. Os montantes a juros simples formam uma APG? Não. Formam uma APA. A representação gráfica dos juros simples é uma parábola? Não. É uma reta. Então, ele pode brincar com isso daí na prova. Beleza? Então, é importante você memorizar. Você saber as características do modelo. Agora, para resolver as questões, você realmente tem que saber as fórmulas. Isso aí é questão teórica. Agora, nas questões, no pega-paca-pá, tem que estar em dia com as fórmulas. Então, vamos lá. Fórmulas dos juros simples. A primeira é a dos juros. Está aqui. CIT sobre 100. O que significa CIT sobre 100? Vamos lá. Capital, taxa e tempo. Então, juros é igual a CIT sobre 100. E montante? O que é o montante? Montante é o capital mais os juros. Então, são essas as fórmulas do regime simples. CIT sobre 100 e capital mais os juros. Está legal? Só que para você aplicar essas fórmulas, vou colocar aqui grandão. IPC. Importante para caramba. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Está legal? Anota isso aí. Está legal? Tem que escrever. Está legal? Você só vai aprender escrevendo. IPC é importante para caramba. Para aplicar a fórmula, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Beleza? Então, família. Está aí. Agora, treino duro, jogo fácil. Você já sabe ali as características. Agora, chegou a hora de jogar um pouquinho. Vamos lá. Como interpretar, como resolver. Como interpretar? Método dos 50. A questão sempre irá relatar o tipo de capitalização. Então, fica tranquilo, porque a questão vai falar se é juros simples ou juros compostos. Como resolver? Técnica R. Vamos utilizar o quê? A fórmula. Então, já está tudo dominado. Como interpretar? A questão vai relatar se é juros simples ou juros compostos. Como resolver? Vamos utilizar a fórmula. Legal? Então, família. Vamos lá. Marcão, só acredito vendo. Vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora, você vai vivenciar um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos no curso do Banco do Brasil. Agora, você vai entender porque nós aprovamos. Vamos lá, família. Se liga na parada. Indo direto ao ponto. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Como é que isso é cobrado? Como é que isso é cobrado em prova? Vamos lá. Chegou a hora da gente treinar um pouquinho. Vamos lá, família. Agora está valendo. Se liga na parada. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Determine o valor de um capital aplicado sobre o regime de juros simples durante quatro bimestres a uma taxa mensal de 2% e que produz juros de R$ 1.920. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa. Qual é o modelo? Qual é o tipo de capitalização? A questão vai relatar. Aí você vai olhar ali. Pô, é juros simples ou juros compostos? Juros simples. Então, já interpretei a questão. Juros simples. E nessa questão de juros simples, ele está querendo o quê? Ele está querendo o valor do capital. Então, tudo lindo. Já interpretei o problema. Já sei o tipo de capitalização e já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Bom, para resolver, vamos utilizar a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso, de tanto o aluno estudar, de tanto o aluno revisar a matéria, ele já sabe o comando. Então, para resolver uma questão de juros simples, nós vamos utilizar o quê? A fórmula. É só você não inventar a fórmula. Qual é a fórmula dos juros simples? Está tudo amarradinho. CIT sobre 100. Aí, malandramente, você já vai sinalizar ali o que ele está querendo na questão. Ele está querendo o capital, a taxa ou o tempo? Ele está querendo o capital. Então, já sei o que o problema está pedindo. É o capital. Agora, é só você jogar os ingredientes na fórmula. Então, vamos lá. Juros. Qual é o valor dos juros? 1.920. Isso é igual ao capital, que eu não sei, vezes a taxa. Qual é a taxa? 2% ao mês. Vezes o tempo. Opa! IPC. Taxa e tempo devem estar o quê? Na mesma unidade. Então, como a taxa é mensal, o tempo não pode estar ao bimestre. Pô, 4 bimestres tem quantos meses? Eu tenho que converter isso daqui. Então, vamos lá. Coloca aí no chat para mim. Pô, 1 bimestre tem 2 meses. Pensa aí. 4 bimestres. Vamos lá. Coloca aí para mim no chat. Fala 8. 8. Então, 4 bimestres teria o quê? 2. 2 não, né? 4 bimestres teria o quê? 8 meses. 1 bimestre tem 2. Então, 4 tem o quê? 8. Legal? Então, aqui eu coloco 8. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Aí, vamos lá. Matemática básica. Cabeça de gelo. Está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Aí, você vai remando. Vai ficar 1920 vezes 100 é igual a 16C. C vai ser igual a 1920 vezes 100. Dividir 2 por 16. Aí, o que o tio Marcão vai fazer aqui agora? Vai passar o facão. 1920 com 16. Pô, pô. Isso aqui vai dar 120. 120 vezes 100 vai dar 12.000. Então, olhando ali, qual seria o gabarito? Letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo como é fácil? Então, a ideia é essa. Qualquer pessoa pode ter resultado. Qualquer pessoa pode ter resultado. Desde que ela tenha constância. Por quê? A constância gera o quê? O hábito. E o hábito gera o quê? A excelência. E a excelência gera o quê? Resultado. Então, a gente vai aplicar exatamente isso. Constância gera hábito. Hábito gera excelência. Excelência gera resultado. Então, a gente vai treinar. A gente vai replicar isso aqui, o treinamento, várias vezes. Então, vamos lá. Apenas siga o método. Beleza? Hashtag constância. Vamos lá. É repetição. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para a gente treinar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Talita aplicou um capital de 3 mil no regime de juros simples. Há uma taxa de 1,2% ao mês. Os juros obtidos nessa aplicação foram de 540 reais. É correto afirmar que nessa aplicação o capital ficou aplicado por um período de tempo correspondente a... Então, vamos lá. Primeira coisa, o modelo. Qual é o tipo de capitalização? A questão relator. Juros simples. É uma questãozinha de juros simples. Só que nessa questãozinha de juros simples, ele está querendo o quê? Agora, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o tempo. Então, agora, ele está pedindo o quê? O tempo. Então, é uma questão de juros simples. E ele está pedindo o quê? O tempo. Aí, vamos lá. Já interpretei. Como resolver? Técnica R. Para resolver a questão de juros simples, vamos utilizar o quê? A fórmula. É constância. Hábito, hábito, excelência. Fórmula. Qual é a fórmula? CIT sobre 100. Só que aí você já vai colocar ali o que ele quer. O que ele quer agora? Ele quer o tempo. Acabou. Agora, é só colocar os ingredientes na fórmula. Vamos lá. Juros. Qual é o valor dos juros? 540. É igual ao capital. Qual é o valor do capital? 3 mil. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? 1,2 vezes o tempo, que eu não sei. Isso tudo divididos por quanto? Por 100. Aí, vamos lá. Bizu do método MPP. Vírgula em cima, zero embaixo. Então, a vírgula está aí para te ajudar. Então, vírgula em cima, zero embaixo. Então, vai ficar 540 é igual a 3 mil, vezes 12, vezes T, divididos por mil. Então, a vírgula está aí para te ajudar. Vírgula em cima, zero embaixo. Olha que lindo. Vou cortar três zerinhos aqui. Vral. Vral. Organizando a bagunça, ficaríamos com 540 é igual a 3 vezes 12, que vai dar 36. Então, T de tempo é igual a 540, divididos por 36. T é igual a 15. 15 o quê? Meses. Então, olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C, marco o V da vitória e vai ser feliz. Constância, hábito, hábito, excelência, excelência, resultado. Então, vamos lá. Treino duro, jogo fácil. Vamos continuar aqui o nosso treinamento. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma empresa toma um empréstimo de 200 mil reais por 20 dias. por 20 dias. Há uma determinada taxa de juros no regime simples. Considere ao final desse período, os juros pagos são de 8 e 800. Assim, a taxa mensal de juros simples, cobrada nesse empréstimo, considerando o mês e 30 dias, foi igual a... Então, a primeira coisa, é juros simples ou juros compostos? Juros simples. E nessa questão de juros simples, ele está pedindo o quê agora? A taxa mensal de juros. Então, já interpretei. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Então, vou resolver. Técnica R. Então, para resolver essa questão de juros simples, vamos aplicar o quê? A fórmula. Qual é a fórmula? Juros é igual a CIT sobre 100. Só que, nesse caso, ele está perguntando o quê na questão? A taxa. Acabou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ali os ingredientes, né? Juros. Qual é o valor dos juros? 8 e 800. Isso é igual ao capital. Qual é o capital? Qual é o capital? Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo. Cuidado. Agora, eu não posso colocar 20 aqui. Por quê? Porque ele está querendo a taxa mensal. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, eu tenho que converter. 20 dias corresponde a 20 e 30 avos do mês. Então, para passar de dias para meses, eu tenho que dividir. Legal? Então, 20 dias equivale a 20 e 30 avos do mês. 20 e 30 avos é a mesma coisa que 2 terços do mês. Então, 20 dias equivale a 2 terços do mês. Isso tudo divididos por quanto? Por 100. Agora, é só brincar com a matemática. Vou cortar dois zerinhos. Tchuk, tchuk. Tchuk, tchuk. Aí, eu vou organizar a bagunça. Vai ficar 8 e 800 é igual a 2.000 vezes i, vezes 2 terços. Esse 3 está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, ficaríamos com o seguinte. Ficaríamos com 8 e 800. 2.000 vezes 3.000 vezes 3.000. Isso daí vai dar 26 e 400.000. Isso é igual. Isso é igual. Cabeça de gelo. A 2.000 vezes i, vezes 2.000. Organizando aqui a bagunça, ficaríamos com o seguinte. 26 e 400 é igual a 4.000 i. Facão no zero. Tchuk, tchuk. Tchuk, tchuk. Vai ficar 264. É igual a 40 i. i vai ser igual a 2.000 vezes 4.000 divididos por 40. 2.000 vezes 4.000 divididos por 40.000 vai dar 6,6. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. E essa foi a nossa última questãozinha da aula de hoje. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o Banco do Brasil. E eu sei que você está aí com esse ar. Ah, Marcão. Que pena que acabou. Marcão, o que fazer agora? Vamos lá. O que eu faço agora, Marcão? Vamos lá. Para você que é aluno, para você que é aluno MPP, que já tem o nosso curso. Vamos lá. Questões de prova. Apenas para quem é aluno do nosso curso. Você vai lá resolver os exercícios da CIS Gran Rio, de juros simples. Agora, para você que não é aluno, está aqui a oportunidade. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Além do curso de exercícios, você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de matemática financeira. Vai respirando. O curso de português, cronograma de estudos. E o mais importante, você não está sozinho. Você vai ter acesso ao nosso suporte da dúvida do aluno. E mais uma série de bônus. Mais quatro bônus. Curso de probabilidade estatística para agentes de tecnologia, e-book, curso de exercícios da CIS Gran Rio, de matemática, e curso de exercícios de português da CIS Gran Rio. Então, família, somando tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 40,98, ou 397 à vista no Pix. Legal? O nosso colaborador já está colocando aí o link do curso no chat, e agora é com vocês. A oportunidade está aí, é um descontaço. Você vai levar vários bônus, e, cara, e além de estudar pelo método, né, que mais aprova no Brasil. Na verdade, você está levando aí três cursos pelo preço de um, e mais uma série de bônus, né, para potencializar ainda mais seus estudos. Legal? Para quem está assistindo depois, colocamos tudão, tudo aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. E eu sempre termino a minha aula com essa mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Tchau.